Segundo o sol é pra mim, cor amarela do jasmin, da raça oriental, no colar do Havaí. Segundo o sol me faz lembrar, um cintilante girassol, dourado e brilhante, radiante cor do sol. Submarineira amarelo, sinal de alerta é amarelo. Fama da fé e amarela, Brasil é verde e amarelo. Segundo o sol é pra mim, como um ouro deslumbrante. Aura arrebatado, glória com maior valor. Segundo o sol me faz lembrar, canário do vento e da terra. A classe carangola, milho da magarela. Submarineira amarela, sinal de alerta é amarelo. Flama da fé e amarela, Brasil é verde e amarelo. Sol, calor, felicidade. Sol, calor, felicidade. Sol, calor, felicidade. Lume da prosperidade. Segundo o sol é pra mim, cor amarela do jazmim. Da raça oriental No colar do Havaí Segundo o sol me faz lembrar Um cintilante girassol Dourado e brilhante Radiante cor do sol Submarineira amarelo Sinal de alerta é amarelo Fama da férias amarela Brasil é verde e amarelo Segundo o sol é pra mim Como um ouro deslumbrante Aura arrebatador Glória com maior valor Segundo o sol me faz lembrar Canário no reino e da terra A Cacicara angola 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 Nome da prosperidade A Cacicara angola